Música Profissionais da imprensa, mídia digital, marketing e propaganda reunidos na Itibã, som e iluminação. Uma noite especial resultado da qualidade de ensino da Famac Unopar. Em dez categorias foram escolhidos através de votação específica, envolvendo alunos e profissionais da área, os destaques da comunicação e mundo virtual. Rainara Barreto e Arthur Góes, melhores digitais influencers da cidade. E Vera Costa, a melhor locutora de rádio de Castanhal. Se joga. Como eu falei, a gente já nasce, todo mundo tem um lado, né? Influencer de ser. Nas pequenas coisas, se eu te influenciar a tomar essa água aqui porque é mais saborosa que aquela, eu já estou te influenciando. Então eu acho assim, todo mundo tem um pouquinho de influenciador dentro de si. Então assim, o Instagram é seu, você abre a sua câmera e se joga, fala, entendeu? Todo mundo pode influenciar todo mundo. Eu acho que todo mundo é uma influência digital no fundo, no fundo. É uma honra, uma grande honra receber uma premiação tão importante na nossa cidade. Algo que envolve o marketing, né? Tantas pessoas boas aqui que estão nessa noite, né? Eu acredito que só por ser indicado já é uma grande vitória. E quem leva a premiação é o mérito mesmo, mas todos aqui merecem muito estar, né? Aqui nesse momento. Eu só tenho mesmo a agradecer a tudo, a todos e principalmente a Deus por me dar saúde, me dar alegria. O que eu mais quero é poder levar para o ar, cada tarde, a minha alegria, a minha irreverência e fazer a tarde de quem me ouve muito mais feliz. A TV Castanhal, canal 15, que transmitiu o evento ao vivo, conquistou três premiações especiais. Ângelo Raiol foi escolhido melhor diretor de TV, Cristiano Lopes, apresentador de programa e na categoria jornalismo tive o privilégio de ser apontado como melhor apresentador de TV de Castanhal. Bem, a gente só tem a parabenizar essa iniciativa da ONOPAP, a MagnoPAP, porque realmente a valorização dos profissionais é uma valorização ímpar, né? Todo mundo que está aqui merece essa premiação, esse reconhecimento por fazer um trabalho sério e castanhal. E a gente, mais do que nunca, fica feliz, porque com uma premiação dessa, reforça o nosso compromisso de fazer sempre o melhor, com aquela informação imparcial e aquela informação com credibilidade. E, claro, a gente dedica essa premiação, esse prêmio a você que acompanha o nosso trabalho. Então, esse prêmio eu dedico ao nosso público, eu dedico aos nossos telespectadores que todos os dias investem o seu tempo a estarem conosco, na companhia do nosso trabalho. Eu acho que Castanhal, esse ano de 2019, foi um ano de explosão comercial, onde várias empresas vieram, vieram para cá. Então, nós, como diretores, nós temos que estar sempre nos inovando, sempre transformando, sempre trazendo algo melhor para o nosso cliente e para o nosso telespectador. Mas, outra coisa, como eu disse, nós temos que ter, além de ser um bom diretor, ter uma grande equipe por trás de cada um de nós. Ouviu, Rivan? Então, hoje nós temos que ter um bom cinegrafista, pessoas parceiras, editores, apresentadores, pessoas que possam desenvolver um mercado em equipe. Porque você só é um grande diretor se tiver uma grande equipe por trás de você. A Itibã Sonha e Iluminação, que garantiu o cenário perfeito para o primeiro prêmio Castanhalense de Marketing, ficou satisfeita com a parceria de sucesso. É muito importante, Rivan, para nós podermos receber todos os profissionais da mídia castanhalense e das cidades vizinhas e abrir as portas da Itibã para receber todo esse público aqui. É com muita honra que nós estamos aqui, junto com todo mundo e com você também, que é o nosso parceiro e está sempre presente nos nossos eventos. Para a FAMAC, o Nopar, a iniciativa inovadora, além de prestigiar profissionais da área de comunicação, também deu visibilidade para a metodologia de ensino da instituição, que hoje é uma referência no estado do Pará. Com certeza, um ano e meio de trabalho de conclusão de curso, chegar a esse resultado final foi fantástico. E a dinâmica do trabalho foi de forma diferente, porque os alunos viam o TCC como um bicho de sete cabeças. E dinamizar dessa forma foi a melhor forma dele se interagir e amar fazer o trabalho. Então, chegar nesse resultado, onde a gente premia os grandes profissionais de marketing de castanhal, é fantástico. Com o tema que a própria Unopar passou, que é o papel desses profissionais locais, foi fantástico. Chegar a esse resultado, onde eles mesmos, com conhecimento técnico dele, com as métricas que eles utilizaram para escolher, foi o melhor resultado possível. O nosso grande objetivo é, primeiro, valorizar o trabalho que todos os profissionais fazem na cidade, principalmente estimular os nossos alunos, observando o trabalho de vocês, de veículos de comunicação e pessoas de mídia há tantos anos e tão experientes. E esses jovens, chegando nesse mercado, eles precisam entender o que vocês realmente fazem de bom no mercado, como atuam positivamente no desenvolvimento de toda a região. E essa pesquisa, esse prêmio é uma forma de agraciar toda essa comunidade de marketing, propaganda, TV, offline, online, e unificar todos esses canais, que para muita gente parecem ser muito diferentes e separados, mas que no fim do dia são todos muito amigos, conhecem há muitos anos, e a gente está muito feliz de proporcionar isso.